Quando a pessoa fala assim, qual é o preço? Na verdade, ela tá puxando conversa. Às vezes ela lê o preço. Eu leio o preço nas legendas, mas quando eu vou falar com a pessoa, a primeira coisa que eu pergunto é qual o preço. Assim, não faz nem sentido a conversa. Mas eu tô puxando assunto pra saber um pouquinho mais do produto. Quem já vem aqui toda semana já sabe que a live de segunda-feira é a live do Pergunta pra Mãe Gurumi. Aonde você pode tirar a sua dúvida ao vivo comigo. Vou chamar a crochê de cor literal. Vou ver. Oi! Tudo bem? Tudo. Prazer. Prazer. Eu já falei com você antes, parece que eu te conheço. Não. Tô morrendo de vergonha, mas criei coragem. Não, aqui é o melhor lugar pra perder vergonha é aqui mesmo. Pode ficar tranquila. Ó, como é seu nome? Ingrid. 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 Que nome bonito. Gostei. Ingrid. Obrigada. Tá. Aí o seu perfil é crochê, decó... Decó litoral. Crochê, decó litoral. Uhum. Isso. E o seu nome é Ingrid. De onde você fala, Ingrid? Praia Grande, São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo é, olha, um ótimo lugar pra vender amigurumi. São Paulo, viu? A maioria dos meus clientes são de São Paulo. Na verdade, a maioria das amigurumeiras estão em São Paulo. Na verdade, a maioria do Brasil tá no São Paulo, né? Impressionante. É verdade. É verdade. Ingrid, me fala uma coisa. Qual que é a sua dúvida? Então, como vender mais, né? Eu cheguei até você através do Pai Noel. Eu fiz. Ele é lindo, 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 lindo. Fiquei apaixonada. Eu vou até publicar ele hoje. Vou ensaiar ele hoje pra as pessoas conhecerem. Fiz uma produçãozinha legal pra tirar foto, né? Fiz um vídeo. E, assim, eu faço crochê, depois se você puder olhar o meu perfil, com fio de malha. O meu nicho é fio de malha pra maternidade. E comecei aos poucos. Pra fazer coisa, sei lá, de uns três meses, ou um pouquinho mais, que eu comecei a fazer amigurumi. Mas eu faço crochê desde, assim, de sempre. Desde os três anos de idade. Então, é uma coisa que sempre esteve na minha vida. Mesmo que tem horas que menos, horas que mais. Mas sempre teve. E o amigurumi, assim, meio que eu tô viciada agora. Cada hora eu vejo um outro, outro, outro e começo. E esse Papai Noel, eu até tinha comprado outras receitas, mas não fiz. Porque quando eu vi esse seu Papai Noel, eu fiquei encantada, né? Deixa eu até pegar o meu aqui pra mostrar, provar que eu fiz. Coisa muito linda. Tá aqui. Até caiu o óculos dele, mas ele tá... Ah, ficou lindo mesmo. Muito fofo, né? Com o olhinho pequenininho. É, fiz do jeitinho que você colocou. Fiz o óculos dele. Ainda tem que dar uma pintadinha. O gorrinho dele é a coisa mais linda. Ah, lindo. Eu achei maravilhoso. Ficou perfeito. Que nem você até comentou que é uma delícia de fazer. Você falou, ah, ele é uma delícia de fazer. Aí a gente ouve e fala assim, ah, será que é mesmo? Aham. Começa do pé e vai até a cabeça. Maravilhoso. Vontade de fazer mais. De tão legal que foi mesmo. Tão prazeroso que foi fazer esse Papai Noel. Que bom, Ingrid, que você gostou. Eu fico feliz demais que você tenha gostado. Eu gostei mais ainda. Que eu gostei muito, muito mesmo de fazer esse Papai Noel. E você conseguiu fazer ele ali na semana. Isso. Fiz na semana. Eu não participei do resto. Eu comecei a fazer até o concurso. Porque teve coisa que eu tenho vergonha mesmo de aparecer. Eu fiz a cartinha lá, me comprometi e tal. Mas tem coisa que eu não consegui até o final, né? Mas a gente tinha o conteúdo muito bom. Aproveitei demais. Até pra outras coisas. Que nem você mesmo fala, né? E tenho acompanhado aqui também. Quando dá pra assistir a live, eu também acompanho, né? Muito bom. Porque aqui a gente fala sobre venda de amigurumi. E o foco é venda de amigurumi. Mas você pode aplicar essas técnicas pra vender qualquer coisa. E aí você tá conseguindo vender bem o seu pio de malha? Olha, quando eu comecei, eu comecei em maio do ano passado. Eu não entendo ainda. Porque agora, de setembro pra cá, deu uma caída. Eu não entendi. Não sei por que. Alguma coisa que eu devo estar fazendo que não deve estar correta. Enfim. Mas a técnica que eu uso, que eu comecei, que começaram a pedir muito, é kit de maternidade. Que é o foco, né? Essas cestão, esses kits de NBB. E que combina muito com brinquedo, com amigurumi, né? E até veio, foi crescendo. Mas aí eu percebi que de setembro pra cá, por alguma coisa que eu ainda não detectei. Eu não sei se é a questão do Instagram também. Às vezes não tá entregando da mesma maneira. Enfim, né? É muita coisa que a gente tem que analisar, né? Pra saber o que que tá faltando. Uma caída. E a gente, às vezes, desanima por isso, né? Que fala, ah, eu tô nadando contra a corrente. Me fala qual é o seu Instagram pra eu dar uma olhadinha. Tô com o computador aberto aqui, eu já... É crochê, decora e underline litoral. Aí você tá apaixonada agora pelo... Nossa, muito. Muito. Aqui tá dizendo que você está ao vivo. Você está ao vivo. Rapaz, fazendo live, hein, Ingrid? Parabéns. Não me deixa mais nervosa. Olha, muito bonitinho. Você faz alguns amigurumis, né? Tô vendo aqui uns amigurumis do Star Wars. Isso combina bastante também, né? Com maternidade, essas coisas. A bonequinha. Você posta bastante a foto. Tá de parabéns. Sexto grande você faz, né? De organização de brinquedo. Esses sextos são muito úteis. Sim. Maternidade. Você faz porta maternidade também? Eu ainda não. Isso eu não faço. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Até já comprei. Pensei em fazer algumas coisas. Até pensei em fazer. Será que eu faço em tricotinho? O que eu faço pra fazer o nome? Não sei. Ainda não encontrei ainda uma coisa que ficaria bom pra eu fazer, sabe? Assim, que encaixasse os materiais que eu já tenho, que eu já trabalho. Ainda não fiz. Como que tá a lucratividade da sua loja? Quanto que você ganha mais ou menos por mês? Fazendo uma... A gente sempre sobe, desce, mas fazendo uma média. Não muito, Ju. Mais ou menos por volta de mil e poucos reais. Mas também, assim, eu sou mãe de três filhos. Só que não é três filhos tudo da mesma idade. Eu tenho uma que já tá na faculdade, uma adolescente e uma pequena que acabou de fazer quatro anos. A pequena, ela retornou na escola este ano. Então, assim, eu comecei nesse meio quando tava todo mundo em casa com o marido, home office. Então, aquela coisa. Só não tem cachorro e papagaio, mas gato tem também. Me dediquei o máximo que eu pude, mas eu sei que não foi o suficiente, né? Porque tenho todas essas outras coisas pra administrar também. O problema, na verdade, não é... Eu acho que aqui o problema, na verdade, não tá sendo a sua administração. Eu tô achando que você tá até produzindo bastante. Olha, amei que você fez um bercinho pra beber a live aqui. Meu Deus, eu já quero um. O que que eu acho que tá acontecendo? Assim, olhando bem rápido, tá? Não é uma análise completa aqui. Mas olhando bem rápido, o seu produto é muito bonito. Muito bonito. Eu acho que o que tá faltando é você atrelar eles mais, fazer, ligar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, quando você faz as coisas de fio de malha, a pessoa entende que você é um especialista em fio de malha. Só que aí, de repente, você vem com um negócio de prato de coração. Aí ele já, parece que já fica... Uai, ela não vem em fio de malha? Entende? Aí você já vem com um amigurumi. Aí já parece que tá estranho, entende? Só que todos eles se ligam. Essa parte de decoração, desse de prato, eu tô deixando de fazer. Você vê que tá bem lá no final. Não foi no comecinho? Já é uma coisa que eu não pego mais, assim. Pro nicho, assim, maternidade, né? E o amigurumi, que os dois são casados. Então, essa outra parte eu já não vou fazendo. Só se, por exemplo, for uma cliente que é minha, eu não vou postar. Por exemplo, eu sei fazer bolsa. Eu dei uma bolsa de presente. Mas eu não posto porque não é uma coisa que eu quero vender bolsa, por exemplo. Ótimo. Então, dá uma comada, né? No começo era meio que fazia tudo. Agora, já tô caminhando. Ótimo. Por quê? O que que acontece? Quando você faz tudo, você fica com cara de loja de variedade. E o nome variedade, ele por si só, ele já rebaixa o seu produto. Porque se você vende tudo, você não é especialista em nada. Mas, eu não estou falando pra você parar com um deles, tá? Porque, por exemplo, o amigurumi com o fio de malha, ele casa. Os dois andam muito juntos. Só que você precisa fazer essa ligação pra não parecer que tá um solto do outro. Entende? Por exemplo, aqui você fez o Mestre Yoda e a Princesa Leia em amigurumi, em chaveiro. Só que aí, quando você coloca lá na descrição, você coloca assim, chaveiros Star Wars com embalagem presenteável. Uma ótima opção agora no fim de ano. Então, você já desligou ele do trabalho ali de bebê em fio de malha. Entende? Se você tivesse colocado junto, por exemplo, você podia ter feito ele colocado em um moble. E aí, você colocava mais na frente. Ou, se você fosse fazer em chaveiro, você colocava assim, presente pra maternidade. Porque tem mãe e pai geek que quer... Ah, eu amo Star Wars e a minha mulher tá grávida. Ah, a legenda. Hã? As pessoas leem a legenda? Leem a legenda. Leem a legenda até o final. Se a legenda for uma legenda boa, começar com um negócio bom é a ler. Entende? Sabe por isso que eu pergunto? Porque assim, tem muita gente que entra em contato e pergunta qual o preço. E se você reparar, eu coloco o preço em tudo. Isso. Eu quero que o meu preço seja segredo. Eu quero que a pessoa escolha, assim, a contato. Ela compra porque ela se identifique com o meu produto. Não é obrigada a comprar. Eu quero que fique a comprar. Porque, às vezes, como elas me perguntam muito o preço, eu falo, será que elas leem a minha legenda? Porque eu coloco o preço. Quando a pessoa fala assim, qual é o preço? Na verdade, ela tá puxando conversa. Às vezes, ela lê o preço. Eu leio o preço nas legendas. Mas quando eu vou falar com a pessoa, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o preço. Assim, não faz nem sentido a conversa. Mas eu tô puxando assunto pra saber um pouquinho mais do produto. Entendeu? E aí, quando a pessoa fala qual é o preço, aí você tem que engatilhar ali no valor. Não. É tanto e você serve pra isso. Você pode usar pra tal coisa. Você quer pra quê? Qual é o objetivo? Ah, eu tô grávida. Pronto. Aí você já sabe o que você vai falar. Você tá com aquele pau. Olha, tem isso, tem isso. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer... Entendeu? Então, aqui, o que você fez aqui? Mais um integrante da coleção. Star Wars Mini. Confesso que até eu, que não era muito fã desse personagem, fiquei encantada com essa miniatura. R$25,00, mulher. Tá muito barato. Negativo. Pode começar a cobrar R$40,00. R$40,00 nele, tá bom. Porque foi bem pequenininho e como eu te falei, eu tô começando, eu falei, será que tá certo? Pode, taca ali R$40,00 aí que tá ótimo. Por quê? Não é porque é um chaveiro. Não é porque é pequenininho. É o mestre Yoda. Entendeu? Entendi. Quem gosta, ele vai pegar e você vai falar assim, nossa, isso aqui é perfeito. E aí, se ele falar assim, olha, como é que faz pra eu fazer 20 dele? Entendeu? Eu quero fazer 20 pra dar de maternidade. Eu sei que é 40, mas quanto que você faz? Aí você consegue... Não, já que é 40, eu vou fazer aí R$35,00, R$30,00, entendeu? Aí você consegue trabalhar com preço. Você tem que começar a trabalhar mais com o valor e menos com a questão do tamanho, tá? Entendi. E aí, olha pra você ver, você teve aqui três comentários no mestre Yoda, porque realmente é um amigo do mundo que chama muita atenção. Só que aí você tem que direcionar ele pro público que você tá falando. Se você tá falando ali, pelo que eu vi aqui, o seu público são mães na maioria. Porque você tá fazendo ali cesto, né? Os negocinhos de maternidade e tal. Então, você pega o mestre Yoda, pega toda essa coleção e joga pra maternidade. Você pode fazer porta-maternidade, você pode falar isso pra mãe. Você pode fazer porta-maternidade, você pode fazer decoração do quarto, você pode fazer móvel, você pode fazer lembrancinha do chá de bebê, pode fazer lembrancinha de mês-versário. E aí, ó, um milhão de opções, entendeu? E agora, quando você coloca, assim, uma ótima opção de presente pro fim do ano, você perdeu a mãe nessa conversa. Entendi. Entendeu? Por exemplo, aqui também você colocou o chaveirinho de um donuts e aí você coloca, assim, ó, feito a mão com muito amor, vontade de morder. Mas você não falou, pra que que é esse donut? O que que a pessoa faz com esse donut? O que que ela pode fazer? Dá uma ideia, me dá uma ideia do que que eu posso usar esse donut, entende? A legenda é isso. Sua legenda é assim, pra que que eu preciso disso? E aí você vai falar, porque você sabe. Você é, é... Ó, a Amigurumi disse que hoje é aniversário da Érica, mas vamos cantar parabéns pra Érica daqui a pouco, tá? Vamos, vamos começar a colocar isso aqui, ó. Vamos cantar parabéns pra todos os Amigurumeiros na live. Gostei disso, hein, Ellen? Você fez como? Fez dia 3 agora, sexta-feira passada. Sério? Então nós já vamos cantar, já vamos cantar junto aí, hein? Muito bom. Ó, Ingrid, então assim, quando você faz esse chave, você poderia ter trazido ali pro mesmo negócio do... Da lembrancinha de maternidade, que a mãe já... Ela não tá pensando na lembrancinha, mas ela olhou o seu perfil pra ver o sexto, entende? Então quando ela vai lá e olha o sexto, e você fala, olha, donuts pra lembrancinha. Ela fala, nossa, perfeito. Acabou. Como você foi a primeira que falou isso, é isso que vai ficar. Então o que você pode fazer? Atrelar esses dois produtos também. Coloca a foto. Eu vi que você é muito boa na foto. Tem umas fotos aqui do sexto que tá muito, muito legal. Então o que você vai fazer? Coloca a foto do sexto já com cotonete, com algodão, porque a mãe gosta... A mãe não, todos os clientes gostam desse visual, gostam de já ter bem na cara pra que que serve. Você vai fazer isso. E aí, na frente, você vai colocar o donuts. Na frente, você vai colocar o mestre Yoda aqui, mais perto, sabe? E aí, lá de fundo, o kit, entendeu? Entendi. Então você vai juntar. É. Então assim, sempre você vai falar pros dois juntos, sabe? Aqui, por exemplo, você fez a Frida aqui, né? E foi pra um bebê, você acredita que foi pra um bebê? A pessoa encomendou a Frida pra dar pra uma psicóloga, que ela é paciente, falou que ela ia ter bebê, e ela deu pra uma mãe, que era pra uma bebê. Até ela ficou preocupada, ah, mas vai machucar. Eu falei, não, o olho é com trava de segurança, tudo ok. Mas foi pro... É até inusitado, né? Eu achei uma Frida pro bebê. Então, e eu ia falar exatamente isso. Por quê? O pai e a mãe, ele vai dar pro bebê aquilo que ele é fã. Então ele vai dar a Frida, ele vai dar o mestre Yoda, ele vai dar a princesa Leia. Entende? Ele vai dar o Chaves. A criança não quase nem ideia quem é Chaves, mas ele vai dar aquele lá. Então, o que eu ia falar justamente isso pra você. Quando você for falar aqui na legenda, fala justamente isso. Essa é a Frida, mas essa Frida é diferente porque ela foi feita pra um bebê, pro bebê dormir abraçado. Imagina, um bebê mal acabou de nascer e já tá tendo esse contato com uma cultura tão forte que é a Frida. A mãe que tá lá do outro lado e fala assim, gente, nunca pensei a Frida pra minha filha. Anei, vou encomendar. Então você vai agregando valor sempre que você fala pra quê. É uma coisa que eu nunca coloquei mesmo. O que que eu faço? Eu coloco, vou nos stories e mostro a produto que eu conto sobre. O amigurumi, principalmente, eu preguei essa mania de mostrar pra você só ver os detalhes. Aí eu conto essa história aí que foi pra uma mãe que pediu. Só que na legenda não tem mesmo, né? E os stories vão embora. Então tá faltando isso, né? E isso, a legenda, ela é a história por trás do amigurumi. É justamente isso, tá? E o pra quê? Você vai contar a história e você vai falar pra quê que a mãe precisa daquilo ali. Por que que a Frida é uma ótima opção pra uma naninha de bebê, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, você fez o Naruto também, tá? Eu tô olhando pra todos esses personagens que você tá fazendo e eu só vendo na cabeça o menininho. Porque o menininho você consegue fazer qualquer um desses personagens. Dá pra fazer a Frida, dá pra fazer o Naruto, dá pra fazer a Princesa Leia, dá pra fazer... Eu tô doida pra fazer a Princesa Leia, vai ficar linda demais. Eu também... Tem uma menina que falou que ela é cacheada, ela vende produtos de beleza, né? E ela falou pra mim, tanto uma menininho igual eu, assim, de cabelo cacheado e tal. Eu falei, ah, eu vou providenciar, ano que vem eu vou providenciar. Já tem uma cliente, é, já tem uma cliente pro menininho. E esse Naruto ficou muito bonitinho, mas dá pra fazer ele em menininho também. Mas acho que talvez mais fácil ainda. Então aqui você colocou aqui, ó. Mais um personagem queridinho, Naruto. Começou bem. Tem muita gente que é fã do Jovem Ninja. Também gostaria de um narutinho pra chamar de seu? Interessado se eu chamar no direct, perere, perere. Produto Naruto, medida 15 centímetros, 90 reais. Empiamos pra todo o Brasil, aceitamos cartão. O que que você... O que que eu colocaria aqui? Pra que que vai usar esse Naruto? Pra presentear, pra abraçar, pra dormir, abraçar, pra decorar o beijo, pra decorar o quarto. Entende? Alguém te encomendou esse Naruto? Foi uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos. Você já entregou esse Naruto pra ela? Já entreguei. O que que ela achou? Ah, ele amou, porque é meu sobrinho até. Ele que escolheu. Ele vê todos os meus trabalhos, ele gosta. Aí ele falou assim, tia, será que você podia fazer? Foi um desafio, né? Porque como é novidade, eu falei, ah, Davi, não sei se a tia vai conseguir fazer. Mas se você faz aniversário em dezembro, até dezembro se eu conseguir. Ele vai fazer ainda, dia 26, mas eu já consegui até fazer antes. Então a história foi isso. Porque meu sobrinho pediu. Pronto. Isso aí já é uma história. Porque uma criança de 9 anos, uma criança de 9 anos gosta de Naruto. E aí você vai contar por que que o Naruto tá na moda, como que é o público do Naruto. E que a criança de 9 anos, ela não quer saber mais de Chaves, nem de Star Wars. Ela quer saber de Naruto. Então vamos dar Naruto pras crianças que querem Naruto. Entendeu? Então você vai trazer isso ali na sua legenda. A sua legenda não está ruim, mas você pode potenciar ela ainda mais. E outra coisa aqui é que eu vi que você posta mais de uma vez o mesmo amigurumi. E está muito certo isso, tá? Você pode postar até mais vezes ainda do que você tem postado. Por exemplo, se você ainda tem esse bonequinho do Star Wars, você pode fazer essa postagem que eu te falei na frente do kit. Você pode fazer agora sem apagar o anterior. Você pode continuar fazendo, pode misturar um com o outro, um sozinho, com o kit, sem o kit, com a etiqueta, sem a etiqueta. Taca-lhe palma na postagem, tá? Quanto mais você posta, mais você vende. Um kit maternidade pra fazer que é cinza e com azul marinho. Então eu posso pegar uma peça dessa e colocar junto pra fazer a foto. Porque a cliente não comendou. Comendou só... Isso. Posso usar pra fazer, né? Que aí você vai fazer. E aí na legenda você fala, esse aqui é o chaveiro tal que você pode usar pra... Já pensou? A pessoa que vem na maternidade, conhecer o seu bebê, levar de lembrança um chaveiro do Star Wars, que especial, que momento que vai ser a marcante, o nascimento do seu bebê. Ao invés da gente dar um plastiquinho com jujuba dentro, dê um chaveiro que é muito mais útil, muito mais legal, muito mais geek, muito mais cool. Entendeu? Então você passar isso pra mãe, a mãe falar assim, nossa, vou jogar questões de jujuba tudo fora hoje. Porque é muito mais legal essa ideia aí. Entendeu? Então você precisa... Você precisa falar bem claramente pro seu cliente. Porque o cliente, ele não pega essas ideias no ar. Ele não vê o chaveirinho aqui e fala, hum, será que eu posso pegar esse chaveirinho e usar pra tal coisa? Não. Você tem que falar, esse chaveiro foi feito pra tal coisa. Entendeu? Depois você pode postar ele de novo e falar assim, não, isso aqui não é um chaveiro. Isso aqui é um porta maternidade. Entendeu? Aí depois você posta ele de novo e fala, não, isso aqui é um mobile. Um mobile geek. E aí você vai postando ele em diversos formatos. E aí a mãe vai... Daqui a pouco a mãe fala, não, eu quero kit completo. Esse kit que você fez. E na verdade só tem um ioda, sabe? Você só multiplicou ele em várias postagens. Tá bom? Mas o seu Insta tá de parabéns. Você tá indo muito bem. É. Eu não sei se na questão das vendas mesmo, que as pessoas falam muito de aparecer. Eu realmente não apareço muito. Apareço de outra forma. Assim, eu sou frequente nos stories, mas eu mesma aparecendo, eu falando, eu não faço isso com frequência. É bem raro. O que acontece... Eu não sei se eu tô falhando muito também, né? O que acontece dos stories é que a gente vai pro story. O que eu sentia muito quando eu tinha essa dificuldade de ir pros stories é que eu ia pros stories e eu não sabia o que eu falava quando eu chegasse lá. Eu cheguei lá pra falar o quê? Então tem uma estratégia específica pro story onde você tem um roteiro a seguir na hora que você chega no story. Entende? Depois que você conhece esse roteiro, fica mais fácil de participar. Entende? Então você precisa descobrir esse roteiro, criar ele, anotar e aí transformar ele como parte da sua rotina. Tá? Mas é importante você fazer story, você fazer reels. Eu tô vendo aqui que você faz alguns reels. Tá? Então você pode continuar que você tá indo no caminho certo. Tem um chaveirinho aqui da Frida, você pode usar a mesma coisa que a gente falou lá da porta, da visita, da maternidade. Tá bom? Então assim, tô caminhando no amigurumi, mas assim, amando fazer mesmo, né? Eu só tenho que administrar mais o tempo, porque realmente o amigurumi leva mais tempo pra fazer, né? Porque é menor. Mas é uma coisa assim que... Tá apaixonada por fazer, porque é muito incrível transformar um fio num brinquedo em uma coisa que você nem imagina, né? É uma coisa muito incrível. Exatamente. E aí eu faço o que qualquer pessoa faça, né? É uma coisa muito fantástica mesmo, né? Parece mágica, é muito legal. E eu tô caminhando. Aí hoje eu vou postar a foto do Papai Noel, depois se você puder olhar e falar se tá ok, se ficou bom, que hoje eu vou lançar, que eu vou deixar pra mais à noite, que eu já te fotografei, já gravei. Fiz um cenário mais ou menos, o que eu tinha aqui. Ah, então já tá pronta a foto do Papai Noel. Legal. Olha, faz mais de uma, tá? Do Papai Noel. Pode fazer. Isso, muito bem. Ele é lindo mesmo, né? Eu sou apaixonada nele também. E é mesmo. É exagero, ele é muito fofo. E todo mundo... Falou, nossa, ele é muito lindo. Tem que mostrar, porque é muito lindo. É muito fofinho mesmo. Mas, ó, você tá de parabéns, viu, Ingrid? Continue assim. E continue assistindo aqui as lives, que a gente tá sempre aprendendo novas coisas aqui. Inclusive, a aula de amanhã vai ser uma aula bem reforçada, tá? O título da live de amanhã é Como vender o meu amigurumi. Então, é uma pergunta que todo mundo fala. Ju, como é que eu vendo o meu amigurumi? Eu falo, dá pra explicar isso numa live só? E amanhã eu vou explicar em uma live só como vender amigurumi. Tá bom, então. Com certeza. Eu vou estar por aqui amanhã. A filha tá na escola ainda, então dá pra participar. Tá bom. Vai entrar de férias, né? É, dia 14, acaba. É verdade. Aqui vai entrar os três de férias. Ui! Vamos aproveitar. Vamos aproveitar os nossos últimos dias. Ingrid, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Muito obrigada mesmo. Um prazer te conhecer também. Igualmente. Obrigada. Um beijo, Ingrid. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Vou chamar a Miss Bell, porque ela disse que tem mais perguntas. Oi, Miss Bell. Tem mais perguntas, minha? Não deu tempo. Ela falou uma pergunta cedo, uma beijinha, mas de tarde. Tá bom. Pode falar, minha aluna mais pontual de todas, que chega aqui de primeiríssimo lugar. É verdade. Eu ainda tenho muita dúvida em precificar outros que não sejam mini-mins. Beijo, meninas lindas. Essas meninas são muito lindas. É, eu tô falando. Eu amo muito vocês, são lindas. Como que se concentra com essas meninas aqui, mandando. Não é? Ai, que lindas da minha vida. Ainda tenho dificuldade de precificar um amigurum, por exemplo, que eu nunca fiz. Igual eu mostrei hoje no curso. Agora eu acabei ele. O galinho. Aí ela me mandou uma foto. Eu nem tinha receita dele. Aí ela me mandou uma foto, fala mais ou menos o tamanho que ela quer. E aí eu fico... Que preço que eu dou pra ele? Eu ainda tenho dificuldade disso. Quanto que você cobrou nesse? Cem reais. Grandinho, né? E porque o galo foi campeão, o atlético, o mineiro e tal. Tava querendo pra filha dela. Aí eu cobrei cem reais. Ela pagou. Pagou? Eu achei barato. Achei barato. Achei que você tava fazendo cara de cara. Não, achei barato. Achei barato. O que que acontece? É... Precificação. Todo mundo pergunta. Ju, eu tenho muita dificuldade de precificação. E a precificação não tem uma conta mágica pra fazer. Infelizmente não tem. Por quê? Você vai ali pra aquele negócio do tempo. Como que você vai calcular o tempo se você nunca fez o amigurumi? Não tem como calcular o tempo. Outra coisa. Se é um amigurumi super demorado, você vai cobrar mais caro por isso? Se ele não é um amigurumi que tem tanto valor? Não adianta cobrar. Então o que que você vai fazer? O que que eu fazia na minha época? Primeiro, eu postergava o máximo a aceitar encomenda diferente do que eu já sabia. O que que eu fazia muito? Pegava uma receita que eu já tinha, que eu já tinha conhecimento, que eu já sabia quanto tempo que eu demorava e personalizava ali dentro daquela receita. Eu fazia o máximo pra tudo ser dentro daquela receita. E o padrão que eu mais gostava era o mini-min, porque ele é mais rápido. Ele é um padrão rápido. Então eu usava o mini-bicho, o mini-min. Aí eu ia fazer um adulto, eu fazia padrão mini-min. E aí tinha o amigurumi Jesus também, que é um padrão um pouco mais demorado por causa do cabelo. Eu até tô pensando em fazer um amigurumi Jesus mais rápido, mais no estilo menininho, mas são um plano projeto pra um dia. Ainda não é pra agora. Mas quando você vai fazer um amigurumi do zero, sem nunca ter feito, mesmo que seja por receita, é muito difícil precificar. Ainda mais na hora. A pessoa vem e fala assim, eu quero um galo de 20 centímetros. Você fica perdido, você não sabe quanto tempo você vai demorar pra ser um galo desse de 20 centímetros. Você vai chutar o preço. Você vai fazer pelo chute. Então você fez esse aí por 100 reais. Eu achei barato. Eu acho que você pode cobrar aí 130, 140 nesse galinho, tá? Mas quando a gente faz de primeira, talvez eu teria cobrado 100 reais também. Pra aprender. Pra aprender qual é a receita. E aí o que você vai fazer é focar a sua comunicação no amigurumi que você quer vender. No amigurumi que você já sabe. Então foca bastante no mini-min e na personalização do mini-min. Entende? Por exemplo, quando a mãe pede o galo, você poderia, por exemplo, ter usado o mini-bicho pra fazer um galo. Porque como ele é de futebol, você poderia ter feito tipo aquele cavalinho que tem de futebol. Tipo, ele é em pezinho. Ele é tipo um homem com a cabeça de cavalo, né? Mais ou menos. Então você fazer aquilo ali com o galo. Aí você ia saber exatamente quanto tempo você demora. Você ia demorar umas 3, 4 horas pra fazer esse galo. E você sabe que você pode cobrar os 150, 160 e até 180 reais nele. Entende? É que nesse caso ela já mandou a foto. Isso. Aí nesse caso... Nesse caso que você fez essa foto aí, eu faria mais galo. Tá? Porque... Onde que você mora mesmo? Belo Horizonte. Ah, então. Eu faria com certeza mais galo. Muito mais galo. Eu faria um monte de coisa com galo. Porque quem não sabe, gente, galo é o mascote do time aí de Minas, né? Do Atlético Mineiro, é. Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro é um time muito forte. E ele ganhou. Então, ele tá... Tipo assim, nos top trend, ele é a Juliette da vez. Ele é a Juliette do momento. Então, eu faria muito do galo. E faria muito reels do galo. Só falaria do galo, 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 galo. Enquanto estivesse respirando galo. Enquanto estivesse na moda o galo, eu faria galo. Só que aí, ela te encomendou esse. Você passou o preço. Qual você acha que é mais rápido? Tá? Esse aí que você fez... Eu faria um mini bichos de galo. Pra comparar os dois. E aí, você veria se o mini bicho de galo é mais rápido ou o outro. O que fosse mais rápido, você começa a fazer mais dele e postar bastante dele. Pra você receber mais encomendas. Porque agora você já sabe quanto tempo você demorou pra fazer. Qual o nível de dificuldade. Qual o material que você usou. Esse aqui, eu acho que eu gastaria o mesmo tempo. Porque eu gastei cinco horas pra fazer isso aqui. É. Olha, ficou muito bonito. É pouco tempo. Cinco horas. Você gastou cinco horas nele. Você faz dois num dia. Dois num dia dá duzentos reais. Eu subiria o preço dele. Pelo menos dá cento e trinta reais. Porque ele tá na moda. Eu faria também o mini adulto com a camisa do galo. Faria muito. Com a camisa. Faria muito. A mini adulta com a mulher também com a camisa do galo. A criança com a camisa do galo. Porque com certeza vai sair. Então, papai noel com a camisa do galo, eu faria. Eu fiz uma rena usando a do mini bicho. Eu fiz uma rena. E eu cobrei cento e quarenta. Não sei por que eu cobrei cento e quarenta. É, pois é. É isso que eu falei. Quando a gente nunca fez, a gente sente uma insegurança. É natural. Não tem como. E não existe uma fórmula mágica. Quem falar assim. Ah, a conta é essa. Faz que dá certo. Não é verdade. Porque não tem como você estimar qual material você vai usar. Aí você vai falar assim. Não, então faz primeiro. E depois cobra. Aí é furada total. Primeiro que você já tá jogando o valor da sua loja lá embaixo. Quando você não cobra a entrada. Você joga o valor lá embaixo. E segundo que tem a chance da pessoa ir embora. E deixar o negócio com você. Aí você não vai ganhar nenhum nem outro. Então você... Tem que... Alguns... Quando você recebe uma encomenda. E não dá pra usar um que você já fez. Que foi esse caso, né? Esse caso dessa encomenda. Não tinha como. Ela mandou a foto. Ela cria esse. Então você vai assumir que você vai pagar esse pra aprender. Entende? Você olha mais ou menos. Você fala. Eu acho que eu vou demorar mais ou menos tanto. E aí você vai colocar o preço. Depois que você fizer, você vai falar. Poxa, eu acho que eu devia ter cobrado 150 nele. Entende? Aí no próximo você cobra 150. Mas nesse já era. Já passou a chance. Então a precificação é isso. O que eu fazia na minha precificação? Eu tinha... Primeiro que eu dava principal valor pros mini-means. Pro Jesus. Pros amigurumis. Que eu já sabia exatamente. Eu já dominava. Já sabia quanto que custava. Qual era o valor dele. Então eu já sabia. Era a minha área. Sabe? Era meu domínio ali. Mas quando a mãe vinha com outro amigurumi. Eu tentava jogar pra cima dos mini-means. A personalização pode ser assim, assim, assim. Não. Eu quero exatamente igual esse. Que é um urso desse tamanho e tal. Aí eu ia pelo tamanho. Que aí pelo tamanho você consegue ter uma ideia. Mais ou menos de quanto você vai gastar. Então mais ou menos ali de 20 centímetros. Eu cobrava na época, né? Eu vou fazer um preço aqui atualizado. Porque senão vocês vão cobrar o preço da época. Que é bem diferente do preço de agora. Mas um preço atualizado eu cobrava o de 20 centímetros. Mais ou menos 150. O de 25, 180. E o de 30, 200. Mais ou menos isso. Só que aí você tem que ver qual é o nível de dificuldade. Porque às vezes, mesmo chutando pelo tamanho. A gente entra numa cifuria muito bacana. Entende? E é por isso que, na verdade, eu desenvolvi o curso em cima dos mini-minis. Sabe, Misbel? Porque você ter um catálogo fixo. Para você não ter que pensar em preço. Dá uma tranquilidade para o amigurumeiro, assim. Muito grande. Até mesmo para depois conseguir cobrar um valor mais justo em cima do amigurume. Mas foca no galo. Foca no galo. Eu acho que você tem muito a ganhar aí com esse negócio do galo. Mas sua agenda já está bem rechinchuda, né? Mais ou menos. É? Ainda tem vaga para esse mês? Tem. Ainda tem duas vagas. E está achando mais ou menos, gente. Olha para você ver como a minha está. Mais ou menos. A gente só tem duas vagas. É porque eu queria vender mimimim, sabe? Eu não sei por que os mimimimim ainda não estão saindo do jeito que eu queria. Saem outros amigurumis. Mas eu queria tanto vender mimimimim. Deixa eu ver aqui como é que está a sua página. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa errada aí, hein, Miss Bel? Você quer vender Vamos ver Não sei se você lembra MissBel.amigurumi Com dois S? Não, achei aqui já Com dois S com dois L Da raposinha Eu até, não sei se você lembra, eu comentei com você Tô fazendo as lives De histórias bíblicas Pra criança Fala um pouco sobre educação infantil Também Que eu fiz pedagogia E eu tô querendo começar um projeto Que eu até comentei Na aula de cedo Que é mais focado nessa questão Da personalização também Eu vou fazer tipo uma boneca viajante Eu peguei uma bonequinha Vou fazer como se ela viajasse pra reinos Pra países E contando uma história Cada vez contando uma história E cada história eu vou colocar uma roupinha Um acessório diferente nela Até pra incentivar as pessoas A comprarem o Minimi E também comprarem roupinhas Comprarem acessórios Gostei disso Falei a primeira vez hoje Nos stories O seu perfil Tá de parabéns Tá lindo demais Tá muito lindo Tá muito lindo Eu vou te falar algumas coisas Que eu mudaria nele, tá? Só pra ser bem enjoada Eu repetiria mais os amigurumis Repetiria mais Eu postaria mais os meninins Você ainda tem eles aí, né? Então eu faria Você tá fazendo quantas postagens? Todos os dias você posta? Sim Todo dia eu posto Todos os dias você posta uma foto Não Foto todo dia Porque é o seguinte Talvez você Uma foto ou Reels O que eu quero que você faça? Eu vi que aqui tem alguns dias Que você tá postando Reels E aí você voltou a postar os meninins Depois disso, né? O que eu quero que você faça? Eu quero que você poste todos os dias Uma foto Como se fosse um produto, tá? E aí você pode postar o Reels Você pode fazer Pode postar vídeo Você pode postar qualquer outra coisa Mas a foto é todo dia um E aí eu preciso fazer um amigurumi novo Pra postar todo dia? Não Não precisa fazer um amigurumi novo Você pode postar O mesmo amigurumi que você já fez Tá? Troca a foto O cenário Eu vi que você capricha bastante na foto E é muito bom isso Mas você tem que tomar cuidado Pra que isso não atrapalhe você de postar Porque às vezes você capricha tanto na foto Que fica difícil fazer uma foto Aí quando você vai fazer Você quer fazer tanta coisa Que você fala Não, deixa eu fazer depois Entendeu? Então assim Compram os papel cartão Colorido E pode tirar algumas fotos Só do amigurumi com papel atrás Um papel bem colorido atrás Tá? Sem muita coisa Pode repetir o cenário Eu vi que tem um violãozinho aqui Muito bonitinho Mas parece que você usou só uma vez esse violão Só uma vez Isso é um pecado Você pode usar esse violão Em todos os minimis Faz uma sessão de foto Assim, ó Tira amanhã Vai pro lugar mais claro Porque aí você mora em casa ou apertamento? É em casa Em casa Tem um quintal aí, né? Pronto Você vai colocar lá no quintal Uma mesinha Ou coloca no chão Limpa o chão aí E coloca Você vai fazer uma sessão de foto Pega todos os amigurumis Bota numa caixa E vai fazer a sessão de foto Com várias cores De papel cartão atrás E vai tirar várias fotos Você vai tirar foto Pro mês Porque você já tem os amigurumis aí E aí todo dia Vende Vende Mas é muito Tá? Então o que eu quero que você faça Cada minimim tem que ter uma foto com esse Jesus Entende? Então você vai postar Hoje você posta uma foto do Jesus Amanhã você posta uma foto do minimim Depois de amanhã você posta a foto do Papai Noel E aí depois de amanhã você vai postar a foto do Jesus com o minimim E aí você vai falar da importância de ter os dois juntos Do minimim com Jesus Que é onde você vai ensinar de forma lúdica A amizade entre o Jesus e a criança Que a criança vai conseguir ver ali os dois Quem que é esse aqui? Sou eu E quem que é esse aqui? Jesus Pois é Jesus tá sempre com você Aí você vai fazer isso aqui Só precisa fazer isso com cada minimim Porque cada criança tem que ter o Jesus Tá? Ó, a Tuti Frutti falou assim Ju, preciso trocar as roupas dos minimim Ou só o cenário Não precisa trocar as roupas Mas se você quiser trocar as roupas Pode também Tá? Mas só o cenário Se você trocar Não é nem o cenário, tá? Tô falando de uma coisa mais simples ainda que o cenário Se você trocar só a cor da cartolina Você já muda a foto A foto já é outra foto E a gente pensa Que a mesma pessoa tá todos os dias olhando o nosso perfil Então ela vai falar assim Nossa, de novo Alice? Não é a mesma pessoa que tá todos os dias olhando o nosso perfil A pessoa olha uma vez E passa uma semana sem olhar A pessoa que vai ver a sua foto de amanhã É outra pessoa que não viu a foto de hoje Então essa é a importância Você tá sempre postando Sempre postando E o mesmo amigurumi Se você postar Se você voltar a postar mais os seus minimim Você vai ter mais encomenda dele Principalmente se você agregar valor aí Por exemplo, com a história da criança Outra coisa importante Você tá falando sobre educação Você tá falando sobre algumas coisas Muito importantes Mas eu quero saber se você tá puxando Pro minimim Nessas lives Porque assim Se você só faz a sua live Falando sobre educação E em nenhum momento fala sobre o minimim Ou pega o minimim e fala Esse aqui Tal, 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 tal O spoiler, né? Gracinha, gente Seus cabelos Eu não aguento, não Coisa mais linda Então assim Em nenhum momento você levanta o seu O minimim e fala assim Por exemplo Quando você pega aqui o Lucas E faz tal, tal, tal Entendeu? Você tá puxando Porque a live é uma desculpa Pra vender o seu peixe Entende? A live é uma desculpa Pra vender o seu peixe Ó, a Mari falou assim Ó, Ju, eu fico com medo de ser repetitiva E cansativa Não precisa ser medo Porque primeiro Você tá aqui pra vender Você não tá aqui pra fazer amizade A amizade vem em consequência da venda E é incrível Ela vende Mas o objetivo principal do Instagram É vender Então a pessoa vai estar impactada ali Todo dia por um minimim Todo dia por um minimim E ela fala assim Mas não é possível A Miss Bell todo dia vende um minimim, gente Ela não entende que é o mesmo minimim Quando você muda o cenário Parece que é outro amigurumi E ela fala assim Realmente a Miss Bell é danada Todo dia ela vende um minimim E aí a sua autoridade Sobe lá em cima Sobe lá em cima é ótimo, né? Vai lá em cima E além disso Ainda sobe também A sua escassez Porque a pessoa fala assim Gente, a Miss Bell Todo dia vende um amigurumi Será que ela tem Tempo pra fazer Encomenda pra mim? Aí a escassez vai lá em cima Quando você fala Olha Se você fizer o pagamento Ainda hoje Eu consigo te agendar Pra tal dia Ela fala assim Nossa, realmente É exatamente o que eu tinha pensado A Miss Bell Tá com a agenda lotada Vou fechar urgente aqui Então não precisa A abelha crocheteria falou assim Eu também tenho medo de repetição Não é só vocês A maioria das amigurumeiras são assim E eu era assim Eu queria postar todos os dias Porque eu sentia que quando eu postava todos os dias A minha encomenda subia Só que eu tinha medo de repetir Só que eu tinha medo de repetir Então eu fazia um amigurumi todos os dias E mesmo que eu repetisse o Jesus Era outro Jesus E era o mesmo Jesus Entende, Michelle? Eu fazia o mesmo Jesus outra vez Aí eu sentia uma tranquilidade em postar ele Mas eu não precisava fazer outro Jesus Era só mudar o cenário Que já era uma foto nova de Jesus Então não precisa ter medo de repetição Você tem que ter medo de ter medo de repetição Porque se você tiver medo de repetição Você não vai conseguir produzir conteúdo todo dia Imagina você ainda não ter vendido todos os mini-means E mesmo assim ter que fazer mais mini-means Para poder postar Não precisa disso Um pouco desse medo de ficar repetindo, repetindo, repetindo Porque quando no desafio Quando eu precisava postar foto dos mini-means passados Eu ficava Eu vou postar de novo É por isso que tem essa parte no desafio Eu precisava no desafio Mas no fundo ficava aquela vozinha falando assim Você vai repetir? Vai ficar repetitivo Isso, é isso mesmo Ó E eu tô vendo que você tem alguns aqui Os seus meninos são muito fofos Não tem por que você não tá vendendo eles É inadmissível você não tá vendendo eles Entende? Então eu quero que você faça isso agora Quero que você Ó, o Papai Noel com o mini-means O Papai Noel com cada um dos mini-means Fica bem estranho como é O Jesus com os mini-means depois o Papai Noel com os mini-means Mas nesse momento é legal assim Tem gente que não gosta de colocar o Jesus com os mini-means E já quer um Papai Noel com o mini-means pra fazer a decoração Então tá tudo bem Tá? E aí nas suas lives Na sua divulgação Ó, o seu destaque está perfeito também Então nas suas lives Na sua divulgação Eu quero que você fale Minimi, minimi Ah Ju, vou ser repetitiva É pra ser repetitiva mesmo Ó É... Michelle Deixa eu ver Eu já falei esse negócio da fotografia quantas vezes? Eu não sei Talvez você não tenha visto Eu falo isso tem dois anos que eu falo a mesma coisa da fotografia No entanto eu tô falando aqui E vocês estão me escutando E vocês estão falando Ah, é mesmo Então eu tô sendo repetitiva Mas talvez eu tô sendo repetitiva pra uma pessoa diferente Uma pessoa que não a escutou da primeira vez A gente não sente que é repetitiva Eu mesmo não sinto Entendeu? É isso que o seu cliente vai sentir Ele não vai sentir que é repetitivo Entendeu? Então pode fazer tranquila Como é que tá a sua distribuição? Você conseguiu fazer alguma parceria boa? Fiz Eu fiz uma parceria Inclusive esse mini-mean que eu vendi Foi fruto dessa parceria E eu vendi mais outros três amigurumis Não mini-means Mas também fruto da parceria Que foi muito legal Bem bacana Agora a questão de anúncio Que não me deu muito retorno não Eu fiz três anúncios Mas nem mensagem me mandaram não Ó, a gente vai ter um módulo Um módulo novo com o estagiário Que é o rei dos anúncios Eu também Até eu vou aprender uns negócios lá com ele E vai ser muito legal Aí você vai tentar de novo o anúncio, tá? Mas a parceria é muito forte A parceria é muito boa E você pode fazer novas parcerias Sempre que você quiser mais encomenda Mas o que eu tô vendo aqui Você tá indo no caminho certo Parceria muito boa Eu tenho que colocar ela em prática esse mês ainda Exatamente Tem gente que fala assim Ju, eu consegui uma parceria Aí eu falo É, e quando? Não, não sei Ainda não tem a data Então não foi parceria ainda Parceria é quando entrega Quando a pessoa começa a divulgar E a parceria começa a rolar Michelle, é o seguinte Você disse que fala Sobre a importância de Jesus com a criança E contar a história de Jesus Eu quero que você foque bastante então nisso Porque você já vende a receita do Jesus Eu quero que você foque bastante nisso E outra coisa Quando você vende Você não tem nenhuma foto aqui Deixa eu ver se tem De Jesus com mim e mim E aqui no... Mas só tem uma Hum, só tem uma, né? É o que eu falei É o que eu falei aqui na... Agora eu falei isso O cliente, ele precisa ver Ele olha aqui a foto do Jesus com o Lorenzo Né? Como é o nome do seu Lorenzo? Pietro Pietro, pronto Ele vê aqui a foto do Jesus com o Pietro Ele não... Na hora ele não entende Será que ela faz a minha filha Que é loira do cabelo cacheado? Ele não entende Pra ele entender isso Ele precisa ver uma que se assemelha ao máximo Com a filha dele Do lado do Jesus Aí ele vai falar assim Nossa, a minha filha E aí ele pega a ideia É por isso que a gente faz os seis menininhos Porque um deles O pai vai se identificar A mãe vai se identificar Então com o Jesus é a mesma coisa Você vai colocar o Jesus E vai colocar cada um deles pro pai E a mãe se identificarem com ele E cada vez que você vender um E esse amigurumi chegar na casa dos pais Eu quero que você peça pra mãe Uma foto Amei esse baúzinho também Você é cheia das coisas, né? De fotografia Gostei Não, maravilhoso Amei Ó Então você vai pedir o depoimento da criança Fala pra criança tirar foto com Jesus Pede pra mãe filmar a reação Sabe? Quanto mais Se você postar uma reação da criança As outras mães vão entender Aquele negócio da aprovação social Que a gente estudou na semana passada As outras mães entendem Que é socialmente aceito Ela filmar quando ela receber Então sempre que você posta isso A mãe quer fazer também Entende? Então se você conseguir um já O vídeo da menina O vídeo da menina com Jesus falando Obrigada, tia Michelle Ela está me agradecendo aí Obrigada, tia Michelle Diz que dorme com o Jesus Pronto É isso É isso Olha que importante Esse material aí que você tem É um material que não se compra Entende? Isso aí é uma parceria Praticamente é uma parceria Então eu quero que você poste isso No seu story Mais de uma vez Não precisa postar uma vez só não Hoje é dia de TBT Vamos lembrar o dia Que a Bia recebeu o Jesus dela Pronto Mata ali o Jesus lá Mas está tudo certo, Misbel Tudo certo no seu amigurumi Agora eu quero que você poste todos os dias E eu tenho certeza Que em menos de um mês A gente vai ter a nossa entrevista do Rache